Gente, começando mais um vídeo de Red Dead Redemption Vamos lá em casa da bomba Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Amos Amos Amos, eu tenho a maioria das caras segura e o chão Bem, obrigado, Amos, mas é a herd que eu estou preocupada Eu sei, eles estão escutados por toda a valleta e além O vento está chegando bem rápido Então, o que você sugere, Amos? Nós deixamos a herd que está escutados por a storme e nós mesmos deixamos aqui para morrer sem uma vivência? Posso eu ajudar? Não, senhora. Se os homens ficam acutados por a storme, eles vão morrer E se perdemos a herd, todos nós morreríamos Estão escutados? Não parece que nós ficamos com muita escolha, então Vamos lá, Amos Rápido seus homens, vamos lá 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 Não tem ninguém me deixou da minha ação só para mim Cuidado Não posso te acreditá-se Não posso te acreditá-se Acreditá-se em algum tipo de propósito divino que não vão me dar a minha esposa e filha O pasto é o que nós somos, senhora McFarland. Não há nada mudançado nisso. A fé é um luxurio que eu não posso adorá-lo. Nós temos dois herds que estão presenciando em diferentes pastos. Precisamos de cobrá-los e trazer eles todos de volta. Eu acho que nós podemos lidar com isso. Os cães ficam verdadeiros no calor. É mais trabalho, mas eu vou mostrar como lidar com eles. Eu vou salvar a minha voz para os herds. Vai ser difícil de cantar sobre essa chuva. Vamos lá! Passem-los para o pasto do antigo Oak Creek. Nós nos juntaremos com os outros herds lá. Vamos lá! O vento mudou rápido aqui. Essa chuva veio de nada. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vá! Vamos lá. Eles estão escutados. Precisamos parar de ficar aqui. Não me diga, não me diga. Oh meu Deus, eles estão indo por a clima. Vamos lá. Caralho, mano. Não vai retornar a baravão. Tinha um mais que deixei para trás, né, em todos os momentos. Tinha! Não, 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 não. Oh meu deus do céu, falhei, os bichos desceram barranca abaixo ali Bora vaquinha, bora vaquinha Bora vaquinha Bora vaquinha Vamos lá Vamos lá Load up now Agora, Varquinha Agora, Varquinha O Varquinha Botando boneco Botando boneco Botando boneco Uau!